Afonso Ventania, o Bike Repórter de Jornal de Brasília, aqui no SESENAT, Unidade Samambaia, para fazer cobertura do treinamento Motorista Amigo do Ciclista, uma iniciativa da Secretaria de Mobilidade e Transporte do DF, com o apoio do Jornal de Brasília. Participam do treinamento Motoristas e Cobradores das cinco empresas que atendem todo o DF. Aqui eles recebem informações por meio de palestras e oficinas na parte teórica, e depois seguem para a parte prática, onde eles vão ter a experiência de se tornar ciclistas em bikes estacionárias, enquanto os colegas passam de ônibus a mais ou menos um metro e meio, que é a distância regulamentada pelo Código Transbrasileiro. O que você está achando do treinamento? Muito bom! Agrega conhecimento, né? Algumas dúvidas que surgem, a gente acaba tirando. Vale a pena, então, ficar ligado no ciclista, ver se bem dar esse metro e meio? Vale muito a pena. É aquele negócio que a gente aprendeu aí, né? Sempre o maior cuidando do menor, né? E todo se beneficia com a educação no trânsito. Cara, eu acho muito importante porque ajuda demais. Eu já pela segunda vez estou participando desse treinamento, desde o primeiro, toda vez que eu vejo ciclista na rodovia, eu lembro na hora do curso. A primeira coisa que eu faço já é tomar as providências para não deixar ele em perigo. Esse evento, ele é fundamental para o desenvolvimento do ciclismo, tá? Não só para a parte de mobilidade urbana, tanto para o atleta de alta performance, tá? Porque aqui deixam bem claro os nossos direitos de ciclista e deveres de ciclista, né? E também estreita a relação entre o motorista de ônibus profissional, o ciclista de alta performance e também que usa a bike como mobilidade urbana, né? Porque eu acho que essa comunicação em realmente um saber como é a vida do outro, como funciona realmente o deslocamento e aquilo que pode e não pode ser feito no trânsito, ajuda muito para o deslocamento e até mesmo para a segurança dos mesmos. Logo depois de receber instruções e informações nas aulas teóricas no auditório do SESC Senat, os motoristas foram para a área externa, aí sim para experimentar a sensação que os ciclistas sentem ao pedalar nas vias do DF. Ave Maria, credo! Rapaz, a sensação é de muito medo, viu? É? É, é muito. E aí agora vai mudar a percepção? Com certeza! Se eu ficar um metro e meio, agora eu ficaria três. A gente agradece. Passar mais distante deles ainda. A gente agradece. Valeu. Eita, porra, passa longe, miséria! É dor de fome! Pessoal, muito obrigado, meu irmão. Você é louco, meu irmão. E aí, como é que é? Você é doido? Sentir esse ventinho tão perto. Que ventinho é? É ventinho que você estava longe. Balança tudo aqui, meu irmão. Você é louco. Eita, chegou, me arrepiei! Olha só, meu Deus! Ai, é horrível! Tem que respeitar mesmo! É? Você está quase chorando. Ai, você é ruim. Senhor da glória! Você montou isso há quanto tempo? Eu, vai fazer dois anos. E aí, agora vai mudar a sua percepção em relação ao ciclista? Com certeza! Vai que é repórter Afonso Betania, aqui direto do CSNAS Samambaia. No treinamento, olha só, o ônibus passa tirando fino! E é essa a sensação dos motoristas. Está assustado? É bem assustador. É, né? Passa bem rápido. Pois é, eles estão aqui agora fazendo a parte prática, já passando pela teórica e estão tendo exatamente a experiência de estarem em uma bicicleta enquanto o ônibus passa tirando fino. Há aqueles ônibus que mantêm um metro e meio de distância, que é a distância prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então, vou conversar aqui agora com o nosso amigo para saber, e aí, qual é a sensação? Sensação assustadora, passa muito perto e assusta. E quando o ônibus mantém um metro e meio, você se sente mais seguro? Com certeza, segurança melhor, né? É, né? Fica mais tranquilo. Você é motorista há quanto tempo? Nove anos. Diz aqui para a gente, você respeita o ciclista? Eu sempre que posso, eu faço de qualquer jeito, para passar a segurança para o cara que está pedalando, entendeu? Legal, e agora vai aumentar ainda mais isso, né? Com certeza, com certeza. Está sentindo na pele, né? Melhor para mim e melhor para ele também, né? Valeu, obrigado, viu? Começa o nome? Valdeir. Valdeir do quê? Valdeir Viana. Valeu, obrigado. A gente sempre se prepara para receber um número grande de motorista e faz um curso teórico, uma palestra falando um pouco sobre a legislação, a conduta do condutor no trânsito e depois a gente traz ele aqui para a prática simulada, né? Então a gente está fazendo aqui um circuito onde todos os ônibus eles passam, né? Ao lado do ciclista para poder simular e a gente vai intercalando os motoristas. E aí eu estou vendo que alguns ônibus passam mais perto, outros mais longe, isso também é planejado? Sim. A ideia é fazer eles entenderem como seria o que é cobrado por lei, né? Passar um metro e meio de distância com a velocidade compatível e depois a gente simula passando como acontece no trânsito. Que é a galera andando um pouco mais rápido, né? Em alta velocidade até tirando, passando muito próximo do ciclista. Então a gente só simula para ele sentir na pele o que o próprio ciclista passa no trânsito. Levando em consideração que aqui é uma prática, a gente tem toda uma questão de segurança, um padrão de segurança, não é como a realidade do ciclista, né? Que está num veículo em movimento, mais leve, que a atenção dele está toda redobrada em todas as circunstâncias do trânsito, né? Aqui é totalmente um treinamento diferente, mas já dá para eles simularem um pouquinho e vivenciar o que o ciclista passa no trânsito. É uma ação muito importante. A gente vê a diferença para os motoristas em como eles encaram o trânsito, o cuidado que eles têm que ter com os menores, nem só veículos menores, principalmente os ciclistas e os pedestres. Esse trabalho a gente vê agora que ele tem que ser permanente, não é só no dia do ciclista, só no dia 19 de agosto. Tem que ser uma coisa permanente para que isso fique dentro dos motoristas dos nossos profissionais. Que a gente não precise ficar colocando um controle externo para que isso aconteça, que venha de dentro deles essa consciência. Olha, para nós é uma honra receber a CEMOB, as empresas de transporte, a bike, né? Então, assim, para nós é um valor que não tem como mensurar. Nós trabalhamos constantemente com os motoristas, junto com as empresas, para mostrar a importância do cuidar e do ser visto. E muitas vezes não é somente o falar, tem que ser a demonstração. Hoje nós tivemos a parte teórica, na parte da manhã, com os nossos dois especialistas. Nós tivemos também a parte prática, que é a vivência. Então, os motoristas sentiram verdadeiramente como é que está na pele do ciclista. Quando o ônibus passa muito rente, que ele não tem aquele cuidado, e a diferença daquele ônibus que passa com cuidado, respeitando o ciclista. Então, a nossa função, a nossa meta, o nosso objetivo é conscientizar o motorista, não é somente ensinar. Então, também, melhor, o nosso objetivo é um salário. Nós temos a final. Então, o seu objetivo é um salário. Então, o meu objetivo é um salário. Obrigado.